Vamos seguindo aqui, gente, olha ali, queremos a liberação do emulador da Nintendo no Steam, é, pessoal, tá pegando fogo, né, gente, o negócio lá da Epic Games, né, eu ia só fazer a entrevista aqui hoje, mas eu acho que eu vou rodar essa notícia com vocês, gente, porque ela tá com mais de 10 mil leituras, e teve uma reportagem também do Jason Schreier falando que eles iam revisar também algumas políticas, mas, gente, o negócio da Epic Games Store, da Epic, não, da Unity, eu vou contar uma história pra vocês, não tem nada a ver com a Epic Games, após anunciar taxa pra desenvolvedores, a Unity agora pediu desculpas pela confusão, dá pra acreditar nisso aí, gente, nessa palhaçada, é uma palhaçada mesmo, vamos ler juntos aqui, desmoralizada pelo mercado de desenvolvimento de jogos ao tentar taxá-los, dos índices aos AAA, a empresa Unity resolveu pedir desculpas na noite deste domingo, dia 17 de setembro, companhia responsável pelo motor gráfico popular entre os desenvolvedores, com mais de 80% deles usando no Brasil, ensaiou recuo, mas não soltou um único anúncio oficial retirando a cobrança. O CEO da Unity, o John Richie Cello, que é ex da Electronic Arts, vendeu cerca de 2 mil ações da empresa no dia 6 de setembro, dias antes da nova política ser anunciada, no dia 12. Cider Trading é considerado historicamente um crime no mercado financeiro, dando lucros para especuladores com movimentações fora do conhecimento público. A Unity disse o seguinte no Twitter, nós ouvimos vocês pedindo desculpas pela confusão e a angústia causada pela política de taxas por tempo de instalação dos games que anunciamos na terça-feira. Estamos ouvindo e conversando com os membros da nossa equipe, comunidade, clientes e parceiros, e faremos as alterações nas políticas. Compartilharemos uma atualização em alguns dias. Obrigado pelo seu feedback honesto e crítico. Quem consegue acreditar nisso? A ver, né gente? A Unity está sendo esculhambada nas redes sociais, porque basicamente a mudança de políticas dela pode quebrar empresas inteiras. E exatamente, Iniciativa Inspiração, meteu um foi mal, estava doidona. Por isso que Iniciativa Inspiração está coberto de razão em desenvolver hoje em Unreal, meus queridos e minhas queridas. O bom velho se colar, colou. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas, estou muito feliz aqui pela presença de vocês. Obrigado pelas perguntas, pelas colocações. A gente vai trazer mais entrevistados bacanas aqui para vocês conversarem diretamente. E pedir para vocês aqui, por favor, divulgarem esse canal entre amigos de vocês. O Drops de Jogos, infelizmente, ele tem uma operação mais modesta do que os meus outros sites lá de política, de outros assuntos. Então peço para vocês divulgarem. Lembrando que as pessoas que se tornam membros do canal, na categoria básica, vocês têm acesso a um grupo do WhatsApp em que vocês podem falar diretamente comigo. Quem virá membro na segunda categoria ganha o PDF desse livro super bacana que eu tenho aqui, de jornalismo e tecnologia. Eu lancei em 2017 com apoio dessa associação, a Associação Brasileira de O2O. É um livro sobre as empresas que cresceram nas últimas crises econômicas no Brasil. É bem interessante para vocês acompanharem jornalismo de negócios que eu fiz em 2017. Eu mando para vocês em PDF a cópia do livro, se vocês se tornarem assinantes do canal. Vocês podem mandar também superchats. Nós temos um Pix aqui, gente, que vocês podem me ajudar financeiramente, diretamente. E é muito importante a gente fazer esse trabalho, tá, gente? Porque o Drops de Jogos, ele precisa ter uma estrutura de atualização constante. A gente deu muitas matérias primeiro. Essa da app que eu subi, acho que primeiro, na frente de todos os portais. Temos também um crowdfunding lá no Padrim. Vocês podem ajudar lá no padrim.com.br barra Drops de Jogos. E aí a gente agradece muito vocês aí a todas as ajudas que vocês nos dão. Inclusive, não ajudando com nenhum centavo, mas participando das lives, compartilhando as lives. Agradecer de coração o Iniciativa Inspiração que sempre me acompanha aqui nas lives. E o José Wilson, que eu tive o prazer de dar um jogo de presente para ele no dia do evento de fundação da Rede Progressista de Games. Nós daremos mais jogos para vocês. Daremos tudo o que vocês acompanham. Faremos mais gameplays de jogos. Eu pretendo jogar o Horizon Chase do começo até o final. Isso tudo é muito importante. Essa live vai para uma live lá da Folha Democrata, mas eu não vou começar essa live agora. Eu vou só começar lá às sete e meia. Então marquem aí os lembretes no YouTube para vocês não perderem a live e acompanhem tudo para vocês não perderem absolutamente nada, meus queridos. Eu quero que vocês acompanhem, quero que vocês participem, quero que vocês estejam comigo em todos esses canais. Beleza, gente? Beleza, Iniciativa Inspiração? Quem tiver jogo novo aí para apresentar, por favor, me falem. Quero vocês participando aqui comigo para a gente fazer esse trabalho muito importante, muito relevante, meus queridos e minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês. É isso aí, gente. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom lanche da tarde para quem ainda não tomou lanche da tarde, gente. Até mais. Tchau, tchau. Opa, espera aí. Johnny Vieira, você ainda acha pertinente se formar em games no Brasil? Não vejo o nosso país como um cenário favorável para esse ramo. Acredito que qualquer formação nesse sentido é pensando na possibilidade de atuar fora do Brasil. No meu ver, os governos do nosso país não levam a sério a nossa indústria. Johnny, excelente pergunta. Pena que você apareceu só agora. Queria ter mandado essa pergunta para a nossa convidada. Mas, por favor, assina o nosso canal, curte aí no Facebook, acompanha que a gente vai trazer mais entrevistas como essa. E muito obrigado pela sua participação, meu querido. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.